Podia cantar notícias atuais, capas de jornais, temendo o temor. Mas basta de ouro, prefiro ir fundo, mostrar outro mundo, cantar o amor. Podia contar-lhes da bala perdida, das tantas feridas do trabalhador. Mas mesmo em favelas existem janelas com botões de flor. O mundo mais lindo, aos olhos do poeta. Noite de seresta, poema acordar. Um beijo molhado, amor com a boca. Voz calma e roca, que faz arrepiar. No mundo ilusório. 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 Amor pela guerra. Vinda-se na paz. Na chuva que traz. No mundo ilusório. O cheiro da terra. O mundo ilusório. mais lindo, aos olhos do poeta, noite de seresta, boêmio acordar, um beijo molhado, amor como a boca, voz calma e boca, que faz arrepiar.